Eu gosto de vir aqui no curso de comunidade, porque eu gosto bastante. O Gustavo e o Paulo são de Itapevi. Eles são apenas dois dos 300 alunos que se formaram no curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais. A formatura aconteceu nesta quinta. Gratuitas, as aulas são oferecidas pela Prefeitura de Itapevi. Olha, ele é excelente porque a gente aprende na prática, direto. Não tem, assim, não tem demora. A gente aprende tudo junto, com os surdos, inclusive. O objetivo do curso é facilitar a vida da população de surdos e mudos na nossa cidade. As aulas acontecem uma vez por semana, à noite. Novas inscrições serão abertas em fevereiro de 2018. Eu percebi que há um tempo os surdos estavam sendo bem esquecidos na questão da acessibilidade para eles. Então eu achei que eu deveria fazer a diferença também. Não só anotar que aquilo estava fazendo falta, mas também fazer acontecer, para que aquilo se tornasse uma oportunidade também. E aí E aí E aí E aí